Vamos lá para a nossa aula de Geografia do dia 6 de agosto de 2020, né? Vamos fazer uma revisão para a nossa prova, que será semana que vem, provas bimestrais, né? Vou compartilhar a tela aqui com você, da apostila, com vocês, da apostila aqui, ó. Então, nós temos aqui o conteúdo, as ruas são diferentes. Então, toda rua, ela é diferente uma da outra, né? Cada um tem um espaço, um ponto de comércio diferenciado, né? Então, vamos lá, são elementos diferentes, ó. As ruas são diferentes, os elementos presentes nas ruas e o modo de como o espaço das ruas é usado, as tornam diferentes umas das outras. O espaço das ruas é usado principalmente para o trânsito de pessoas e de veículos, como os carros, caminhões, ônibus, bicicletas e motocicletas, que se deslocam de um lado para o outro da cidade. Algumas ruas são menos movimentadas, ou seja, poucos veículos e pessoas passam por elas. É o caso da rua mostrada na figura, na fotografia abaixo. Então, aqui na primeira, temos uma rua pouco movimentada, na segunda, uma avenida super movimentada, né? Na primeira, é uma rua lá na cidade do Rio de Janeiro, com pouco movimento, quase não tem comércio, não tem trânsito nenhum de pessoa, nem de carros. Na cidade de São Paulo, olha, o movimento de carro, de pessoas, né? Muita movimentação. E lá na página 267, vocês realizaram essa atividade, né? Que era para pintar características da rua onde você mora, se ela é movimentada, se ela tem árvore, se ela tem terra, se ela tem pós de... Se é uma rua de terra, se tem pós de iluminação, se é asfalto, né? Se tem loja, se tem faixa de pedestre, se tem prédios, na rua onde você mora, né? E na número 2, vocês iriam fazer a rua onde vocês moram. Todos fizeram, né? Dá um ok na tela. É só uma revisão de conteúdo. E na página 268, olha lá. O uso das ruas, né? Como utilizamos as nossas ruas. Então, nós utilizamos as ruas como? Como vimos anteriormente, as ruas podem ser muito diferentes umas das outras, dependendo dos elementos que existem em cada uma delas. E também pelo modo como as pessoas utilizam esses espaços. Veja os exemplos a seguir, ó. Lá no primeiro quadradinho. Algumas ruas são chamadas de ruas residenciais, porque nelas predominam moradia, como casas, sobrados e prédios de apartamento. Então, nessa rua aqui, ó, em Olinda, Pernambuco, são casas, né? São chamadas de ruas residenciais. Lá embaixo, no segundo quadradinho. Outras ruas são chamadas de ruas comerciais, porque nelas se concentram diversos tipos de lojas. Escritórios, restaurantes, consultórios médicos, entre outros, né? Olha aqui essa rua, super movimentada, né? A rua cheia de comércio, um tráfego intenso de pessoas e veículos, né? São lá na rua de Peruíbe, rua comercial de Peruíbe, São Paulo. Um exemplo aqui na nossa cidade é a rua 14 de julho, né? Ela é super movimentada, com comércios, né? Consultórios, muitos veículos transitamos, lojas, muitas lojas de roupas, calçados, né? Vamos lá, então, na página 269. Vamos continuar. Então, aqui, ó, as ruas também podem ser diferentes por causa do uso que as pessoas fazem delas em diferentes momentos. Olha só. Olha só essa imagem, ó. São as feiras livres, né? Que aqui em Campo Grande também tem as feiras livres. Elas transformam as ruas durante algumas horas. As barracas e o movimento de pessoas passam a ser as principais características da rua. Então, aqui, normalmente, as feiras são à noite, né? Aí tem um tráfico de pessoas lá, comprando frutas, verduras, utilidades diversas, né? E aqui embaixo, na terceira fotinha, na segunda fotinha da página 269, as festas fazem parte dos costumes e tradições de diferentes populações. Muitas dessas festas acontecem nos espaços das ruas ou das praças, que são transformadas temporariamente por causa dos enfeites e do movimento de pessoas. A rua assume características diferentes das que apresenta normalmente. Por exemplo, época de festa junina. Vocês vão perceber que a rua vai ser proibida de passar em um determinado local, porque lá terão enfeites, né? De festa junina. Igual tem aqui, ó. São enfeites de festa junina. Então, aquela rua, em um determinado momento, será fechada e só irá permitido a entrada de pessoas sem veículos, né? Porque está cheia de enfeites de diferentes tradições, né? Festa junina, festas de igreja, né? Então, ela temporariamente, em algum momento, ela fica fechada para o trânsito de veículo, somente para as festas. Lá na página 270, vocês fizeram atividades, né? E vocês iam responder umas características das questões abaixo, né? relacionadas à sua casa, onde você mora, né? E na página 271, vocês iam responder quais estabelecimentos que funcionam durante o dia, durante a noite, durante o dia e a noite. Por exemplo, fazer compras em lojas. Ela funciona durante o dia, durante a noite, ou durante o dia e a noite? Eu vi que muitas pessoas já fizeram, né? Já coloriram até. Então, durante o dia, você ia colocar o sol, durante a noite, a lua, e durante o dia e noite, sol e lua, né? E na número 3, você ia descrever a atividade que você faz de acordo com o período do dia. Na manhã, na tarde e na noite. Lá na página 272, são como cuidar dos espaços das ruas, né? Nós estamos vendo ali, ó. Vamos ver aqui também, junto na tela compartilhada aqui. As pessoas cuidando, né? Fazendo manutenção das ruas, né? Então, jogar lixo no local adequado, né? É um dos termos que nós devemos, uma das coisas que nós devemos fazer diariamente, né? Jogar lixo em local adequado, como nas lixeiras. Olha a nossa primeira imagem. Se você tem um animal de estimação, né? Colocar, fazer a coleta dos dejetos, né? Corretamente, né? Igual a imagem aqui. E aqui são reparos, né? Que a prefeitura normalmente faz em nosso município. Recapeamento de ruas com buracos, né? Então, está fazendo a manutenção. São os cuidados, né? Que nós devemos ter nos espaços das ruas, né? Em ambientes ali, ó. De uma praça, de uma rua lá. Nós temos que cuidar do que é nosso. Afinal, é nosso, né? Temos que cuidar. E vamos lá na página 273. Lá, ó. Uma mutirão de pessoas, ó. Um grupo de pessoas fazendo a limpeza das ruas, né? Então, é super importante, né? Ó. Temos cuidados, né? Com a nossa... Com as ruas, né? Tudo é nosso. Devemos cuidar para manter o ambiente limpo, agradável para que nós e outras pessoas possam desfrutar dessas coisas, né? Das ruas limpas e organizadas. Lá na página 274. Vamos lá. Na página 274. As ruas são transformadas. As ruas são transformadas. Nós já... Provavelmente, é... Vocês talvez não tenham visto, né? Mas as ruas de vocês, antigamente, era bem diferente das ruas atuais de hoje. Então, as ruas são transformadas. Vou fazer a leitura rapidinha aqui. As ruas estão constantemente sendo transformadas pelas pessoas. Como vimos, algumas transformações são rápidas. Como as feiras livres. Outras transformações, no entanto, ocorrem com o passar do longo do período do tempo. Comparar uma fotografia antiga com a atual de um mesmo lugar nos permite observar transformações em uma rua. Vamos olhar a figura A com a figura B lá na página O. Abre a postila aí de vocês. Temos uma imagem A de uma avenida em Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Super antiga. Do outro lado, na página 275, temos uma fotografia de uma cidade agora, em 2016. Vocês vão ver que a diferença é muito grande, né? Então, até a imagem da fotografia é muito diferente uma da outra, né? Ela é mais... Na A, lá na fotografia A, ela é opaca, sem brilho, né? E na B, é muito brilhosa, tem, ó... Temos prédios diferentes, as ruas são diferentes, né? Vamos lá agora na página 276. Então, nós vimos as transformações, né? Das ruas. Temos uma curiosidade na página 277, que... O que é uma rua pé de moleque? São crianças, né? Que ajudavam a construir essas ruas, ó. Se vocês olharem aí, aqui embaixo, ó, são pedaços de pedras, né? Que os moleques, como era dito na época, construíram essas ruas, foram colocando, né? Essas pedras e formou o nome, deram o nome de ruas pé de moleque, porque foram eles que construíram essas ruas, ó. Vamos lá na página 278. Foi a atividade, né? Que vocês iriam me dizer aí, circular. Qual a diferença que você encontrou da figura A para a figura B? Quais foram as transformações que foram feitas nessas duas imagens aí, ó. Na primeira tinha uma padaria, né? Na segunda tinha o quê? Ela sofreu uma transformação. Do lado da padaria tinha uma casa pequena. O que que aconteceu? Uma casa maior, né? Com sobrado. Aí tinha um orelhão. Não tinha um orelhão na primeira imagem aqui do seu cantinho esquerdo. Na figura B já tinha um orelhão, né? Vocês vão circular as diferenças, as transformações de uma imagem para a outra. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco transformações aí. Se vocês prestarem bem atenção, olha a quantidade de árvores, olha o tamanho das árvores. Lá no seu cantinho direito, na casa amarela. Qual é a diferença que tem na frente dela? Tem um... Algo diferente aí, né? Então, é lá na página 281, vocês já fizeram uma atividade, né? Que era fazer o caminho, né? De cada... Cada caminho para chegar na farmácia, no correio e na padaria. Fizeram a atividade 282, 283. Ok? Agora, peguem o caderno de vocês. Nós vamos escrever um pouquinho. Vamos lá. Vamos colocar o cabeçalho de hoje, né? Podem fazer no cabeçalho aí que eu já vou compartilhar a tela com vocês. Hoje, nós estamos fazendo uma revisão de conteúdo, tá? Todos, só estou revisando rapidinho, porque eu quero que vocês estudem essas páginas que eu revisei com vocês. A partir de segunda-feira, começam nossas provas bimestrais. Agora, eu vou fazer um compartilhamento de tela e vocês vão realizar algumas atividades. Peguem o caderno de geografia, já façam o cabeçalho. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu fiz aqui no Word para mostrar para vocês, ó. Seque. Seis de agosto de 2020, vocês vão responder essas questões procurando-os nas páginas indicadas aqui, ó. Podem copiar essas perguntas aí e as páginas para vocês conseguirem responder. Se quiser copiar tudo primeiro, fica melhor. Porque caso não dê o tempo, você já tem as questões no caderno. Pode falar, Grazi. Vai para cima que eu ainda não tenho medo de copiar. Tá. É o nosso cabeçalho, tá? Vamos lá, então. Vou tirar o número 3 daqui ainda. Vamos lá. Peguem o caderno. Podem começar a registrar a atividade. Caleb, Alice, Isabelle, João, Michelle. Estão conseguindo fazer? Dá um joia na tela. Ok, vamos lá, então. Ok, vamos lá, então. Ok. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tito, tá conseguindo fazer? Ok. Vamos lá copiar então a atividade. Vamos lá. Coloquei todas as questões, tá? Na página. Acredito que todos já tenham feito o cabeçalho, né? Qualquer dúvida. Em relação à questão, pode perguntar. Vamos lá. 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 Anota aí do ladinho do caderno. Página 284 e 285. Fazer as atividades. 4, 5 e 6. Vamos lá. Estão terminando. Vamos lá. Vamos lá. Nossa aula. Nossa aula. Já vai finalizar, tá? Tem 7 minutos. Tem 7 minutos. Vamos lá. 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 Terminou de escrever a atividade no caderno. Já pode pegar a cochila e já vamos responder. Nesse momento, você já vai estudando para a prova. Aqui, ó. Começa lá na 266, que é o início do conteúdo, até a última página lá, 279. Já vão estudando, olhando as atividades que são feitas e provavelmente na prova tem conteúdos parecidos com os que vocês fizeram na apostila. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos finalizando nossa aula, tá? Caso vocês não consigam terminar de copiar, entre lá na playlist e vejam as atividades, tá? Depois, no final das aulas de hoje, a professora manda o link novamente lá no grupo do WhatsApp, tá? E aí, ó. 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 Amém.